Música Te passa a visão, te passa, te passa a visão Depois do baile funk vamos pro M grandão Te passa a visão, te passa, te passa a visão Depois do baile funk vamos pro M grandão Te passa a visão Te passa, 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 te Que tédio, não tenho o que fazer Fica só no Facebook Vendo filme na TV Eu não aguento mais Eu vou bolar uma ideia Vou bater um WhatsApp pra Letícia Gabriela Convidei ela pro rolê Curti o funk do bom Elas falaram, demorou Vemos com a nós aqui então Fui, parti daqui a pouco Eu tô aí, essa noite vai ser top Eu quero me divertir Chegando lá na balada Curtindo um pancadão As mina louca, louca, louca Descendo até o chão É nóis do camarote Me passa a comanda Convida essa amiguinha Porque aqui o papai que banca É nóis que tá pesado Vou te passar visão Depois do baile funk Vamos pro M grandão É nóis do camarote Me passa a comanda Convida essa amiguinha Porque aqui o papai que banca É nóis que tá pesado Vou te passar visão Depois do baile funk Vamos pro M grandão Sou eu, Jair da Rocha Oh, mas que tédio Eu não tenho o que fazer Fica só no Facebook Vendo filme na TV Eu não aguento mais Eu vou bolar uma ideia Vou bater um WhatsApp Pra Letícia Gabriela Convidei ela pro rolê Curti o funk do bom Elas falaram, demorou Vem buscar nós aqui então Fui, parti daqui a pouco Eu tô aí Essa noite vai ser top Eu quero me divertir Chegando lá Na balada Curtindo um pancadão A mina louca, louca, louca Descendo até o chão É nóis do camarote Me passa a comanda Convida essa amiguinha Porque aqui o papai que banca É nóis que tá pesado Vou te passar visão Depois do baile funk Vamos pro M grandão É nóis do camarote Me passa a comanda Convida essa amiguinha Porque aqui o papai que banca É nóis que tá pesado Vou te passar visão Depois do baile funk Vamos pro M grandão Sou eu Jair da Rocha Tipa, tipa, sabidão Te passa a visão Te passa, tipa, sabidão 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 Obrigado.